Música 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 Então, falando um pouco do Instituto de Línguas antes de chegar na UEM Então, nesses dez anos do Instituto de Línguas Nós criamos o ensino de várias línguas Quando eu entrei, nós tínhamos o inglês, o italiano, né? E o francês comigo Eu fui a primeira professora de francês lá Aí nós criamos o ensino de línguas de espanhol O italiano permaneceu, foi espanhol Mais quatro O japonês Ensino de português para línguas para estrangeiros Tá faltando mais uma O alemão E o alemão também foi uma... Não conseguia professor Não conseguia professor Aí eu conheci uma senhora que era da Alemanha Só tinha nacionalidade alemã Mas não sabia nada Aí eu falei, não, não, eu te ensino E assim foi Nós fazíamos tardes culturais E então eu tinha uma aluna de francês Até uma psicóloga Ela dizia que ela não conhecia a França Nunca tinha ido lá Mas que por essas tardes culturais Por tudo que a gente falava Era como se ela já tivesse visitado a França Conhecido a França Era muito interessante Mas não fiquei só no francês Porque daí no japonês Teve uma tarde cultural de japonês Precisava alguém Para se vestir de japonesa Lá foi a Yara Vestido de japonês Até nas fotos que passaram Tem uma foto dessa, né? Para fazer o chá japonês Então foi assim Uma fase muito gostosa Porque nós fazíamos essas atividades todas, né? Halloween Então foram dez anos de vida Quase dez, né? De vida bem ativa no Instituto de Língua Muito bom Muito bom Eu sou muito grata A professora Marinês Que me convidou Fomos muito amigas, né? Me convidou para esse trabalho Que me convidou para esse trabalho Que me convidou para esse trabalho